As melhores matas, descontos incríveis, tudo em vinte vezes sem entrada, Operação Balarote. Venha conferir, bacia com caixa em cepa trezentos e quarenta e nove reais, vinte vezes de vinte e noventa. Banqueta ABS de cento e vinte por sessenta e nove reais, quarenta e dois por cento de desconto. Produtos com até cinquenta por cento de desconto e pra fechar, vinte vezes sem entrada, Operação Balarote. Você não pode perder, Balarote, tudo para sua construção, reforma e decoração.